Me, 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 olha a chivinha que não sabe de quem é Olha a chivinha, me, 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 olha a chivinha que não sabe de quem é E não fui a feira, vou tomar chivinha por cima Fui comprar um chivinha para dar a tua prima Olha a chivinha, me, 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 olha a chivinha que não sabe de quem é Olha a chivinha, me, 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 olha a chivinha que não sabe de quem é Os mãos vão em cima assim. Pá, pá, pá. Fá, agir. Pô. Morito. Forte, gente. Aqui. Prestado. Isso. Olha a chibinha, bem, bem, bem. Olha a chibinha que não sabem de quem é. Olha a chibinha, bem, bem, bem. Olha a chibinha que não sabem de quem é. Ai, que louco. Mais um dos. Vai, sim. Vai, sim. Vai, sim. Agora, zumba na pareca. Agora, na pareca, zumba. O diabo na pareca toda noite contra a culpa. Agora, zumba na pareca. Agora, na pareca, zumba. Agora, na pareca, zumba. Agora, na pareca toda noite contra a culpa. É um barran-se e foguete-se ao Rio Ai. Lá na Quintano, botem ao Rio Ai. Bata-se o corpo, é que a gosto ao Rio Ai. Prova de seu filho e chamei Oh zumba na careca Oh na careca, zumba O diabo na careca Não é isso Não é a senhora da careca Zumba na careca Não é na careca Não, não nega não Oh zumba na careca Oh na careca, zumba Oh na careca, zumba Oh na careca, zumba Oh na careca, zumba Oh na careca 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 Alecrim, alecrim Aos molhos Por causa de ti Choram os meus olhos Alecrim, alecrim Aos molhos Por causa de ti Choram os meus olhos Ai meu amor Quem te disse a ti Que a flor do rumão Era o alecrim Ai meu amor Quem te disse a ti Quem te disse a ti Que a flor do rumão Era o alecrim Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada O caro É o caro espirro O caro espirro é só no seu Oh preta, oh preta Onde vens tu? Oh preta, oh preta Onde vens tu? Olha, vou! Venho do rio, ai, ai, ai mona vai Ai, 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 ai Ou nivaíra da fé, o vento leva a flor Ou nivaíra da fé, o vento leva a flor Ai, ô linda sol e ninguém me leva Ai, ô linda pra vida do meu amor Ai, ô linda sol e ninguém me leva Ai, ô linda pra vida do meu amor Oh, ai, oh, lindas, soube, ninguém leva Oh, ai, oh, lindas, para a beira do meu amor